Tô filmando o Mutum, aqui ó. Aquela da frente é a Fema, tá vendo? Aqui ó, é a Fema. Aqueles dois ali são os machos, ó. É porque eu tava filmando ali, mas os macacos já zoados e o Mutum correram. Ó o Mutum aí, ó. Esses dois de trás é o macho. Tá vendo os machos? Só que são muito Mutum. Aí, ó. A Fema tá bem aqui, ó, de trás desse pau. Olha lá os machos, ó. São mansinho, pessoal. Aqui os Mutum ficam nos quintal. Os macacos também vão filmar eles, mas eu vou filmar eles não, que eles estão... Ó, o Mutum é maior do que um peru, pessoal. Aí, ó. O tamanho do Mutum. Aqui ninguém come, pessoal. É tudo preservado. Olha lá o jeito, ó. Olha lá o Mutum, ó. Aqui, ó. Essa aqui é uma Fema, ó. A Fema do Mutum. Só que aqui ninguém mata, pessoal. É tudo preservado, ó. Aquele dois lá são os machos, tá vendo? E essa aqui de trás é a Fema. A Fema é diferente, ó. Cês tão vendo? Aí, ó. Ela vai lá misturar com os machos lá. Pessoal, siga esses vídeos. É tão bonito essas coisas. Lá no Nordeste não tem essas coisas, né? Mutum. Se tiver extinção, que eu nunca vi. Aí, ó. O Mutum. Ainda gosta de os guaxinim. Ali, ó. É dois machos e uma Fema. Mas aqui tem muito, muito Mutum. Ó, tão que eles são bonitos, ó. Eles vão... Eles vão, tipo, entrar lá pra dentro. Cês tão vendo aquelas pancadas ali? São os macacos. Mas eu não vou filmar eles agora. Eles tão só me jogando com o Buriti. Ó lá, ó. Mutum. São três Mutum. Mas tem muito Mutum. Ó, pessoal. Tão que o pessoal daqui são conscientes, ó. Não pega nada. Não come nada. Ó, o Mutum lá. Do tamanho de um peru. Os Mutum, tudo bonito, tudo grande, ó. Mancinho, pessoal, Mutum. Ó lá, deixa eu filmar essa distância. Aquele que tá na frente, ele é um macho. Aquela que tá pra lá daquele preto é a Fema. Os dois machos são pretos. E a Fema... Só que os Mutum aqui não tem dono, não, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui lá. A boniteza dos macacos. Vocês não acreditam. Eu vou ficar bem aqui. Tô filmando os Mutum. Não vou filmar eles agora, não. Eles ficam só me jogando calor de Buriti. Aí, pessoal, Mutum. Aí, ó. Os Mutum ficam no quintal das pessoas. Porque eles são mansinhos. Só que não tem dono, né? É da natureza. Aí, ó. Eu vou virar o telefone bem assim. Eu acho que eu botando assim, vocês enxergam maior. Aí, ó. Ó. Aí são dois machos e uma Fema. Dois machos e uma Fema, viu, pessoal? Do Mutum. Aí, ó. Pessoal, eles são do tamanho do peru. Mas eles são bonitos demais. Eles vêm com filhotes. Já vi eles com dois filhotes. Aí, o Mutum. Aí, tem três Mutum. Mas aí, isso é muito. Porque pra cá, ó. É tudo mata-vige, ó. É onde os macacos estão fazendo aquela boniteza ali. Então, aqui é no mata, ó. Mata-vige. Olha o que é lindo, ó. Ninguém pega, pessoal. Ninguém pega. Ninguém come. Ninguém faz nada. Pessoal, agora vai ter jeito. Eu vou ficar bem aqui. Se você ver a bagaceira que os macacos estão fazendo ali. Pessoal, siga esse vídeo. Dá o like. E escreve. Laurena, a princesa da roça. Toca o dedinho lá. Não tem o nome. Escrever. Pra você receber a próxima notificação. Olha, ó. Os Mutum. Tudo mais assim. Vá dos pau. Sobe nos pau. Ele sobe nessas aves. Ninguém come, pessoal. Aqui é tudo preservado. Viu? Olha, ó. Eu só larguei os macacos de mão. Porque, ó. Ele tem macaco demais. Mas eu tô agora atrás do Mutum. Pra me filmar o Mutum pra vocês. Porque os macacos... Ele vem quebrando o pau de lá pra cá. Olha os Mutum, ó. Só que eu não gosto de encostar pertinho, não, pessoal. Porque é o habitat dele, né? Aí se encostar pertinho, os bichinhos que eles é sossegado, né? São bem mansinho. Ali, ó. Só que a gente não pode encostar pertinho, não. Porque a gente sabe. Que a natureza é o habitat deles. Aí, ó. Porque senão eles correm. Eu tenho que ficar longe, aí, ó. Aí eles vão pra outra rosa. Aí, ó. Eu vou terminar esse vídeo aqui, viu, pessoal? Deixa o Mutum comer. Eles estão caçando. Caçando bichinho pra comer. Eles não podem estar... Atrás deles, não, ó. Onde eles vão lá, ó. Vai a fena. E atrás vai os dois machos. Na verdade, eu tô achando que essa mãe e dois filhotes. Porque ela... Com o tempo desse, eu tinha visto um Mutumzinho pequeno. Eu virei o telefonezinho pra vocês verem maior. Eu tô achando que é a mãe e dois filhotes. Aí, ó. Agora eu vou virar assim. Olha lá. Pessoal, vou terminar esse vídeo bem aqui. Muito obrigada, viu? Que o macaco me fizeram ali. Eu não sabia se filmava ele ou o Mutum. Muito obrigada. Dá o lacre. Siga, Laurene, a princesa da roça, viu? Taca o dedinho lá e dá o lacre. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.